ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Hospital HUGV deve começar a fazer transplante renal até o fim do ano. A novidade foi anunciada durante visita do ministro da Educação a Manaus. Queimadas voltam a preocupar na capital nesse período de muito calor. Eleições, TRE aprende material de campanha na sede do DENIT. Eleitores podem ter transporte gratuito no domingo. Vereadores votam neste sábado em sessão extraordinária, gratuidade. Pesquisa coloca Wilson Lima do PSC e Amazonino Mendes do PDT no segundo turno das eleições. E na nossa série especial a gente explica quais as atribuições dos políticos que você vai eleger este ano. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Muito boa noite para você. A Justiça apura denúncias de irregularidades nessa campanha eleitoral na capital e também no interior. Em Manacapuru e também em Parintins, nós mostramos ontem aqui no Jornal em Tempo que há denúncias de distribuição de cestas básicas e também combustíveis. Aqui em Manaus, material de campanha foi apreendido na sede do DENIT. Foi a partir de uma denúncia que fiscais da Justiça Eleitoral chegaram ao DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, na Avenida Mário Ipiranga, responsável pela manutenção da BR-319. Lá dentro foram apreendidos materiais de campanha. São santinhos e panfletos ligados a três candidatos. Um ao governo, outro ao Senado e um terceiro a deputado estadual. O DENIT não informou por que motivo guardava o material em uma das salas. O Tribunal Regional Eleitoral abriu o inquérito para apurar o caso e recolheu todo o material. Essa é uma das denúncias na capital. Durante toda a campanha foram cerca de 600, 250 foram encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral, entre elas a do interior. Em Parintins, há denúncia de troca de cestas básicas por voto. Em Manacapuru, é a distribuição de combustível para eleitores participarem de uma carreata ligada ao PDT. Preciso confirmar com vocês aí, se vocês vão para a carreata, vai ser no carro ou na moto. Só aqui que eu tenho a lista de carros, estamos falando isso aí porque a gente vai precisar fazer os abastecimentos nos carros aqui. Mas eu preciso de mais gente, eu preciso saber o seguinte, quem tem aí um irmão que tem uma moto, que queira acompanhar aí na carreata, porque vai ser assim, cada um vai ter que trazer pelo menos um ou dois. Que tiver moto, essas motos vão ter que estar do começo ao fim da carreata. O jornal Em Tempo mostrou ontem a denúncia. Até a distribuição de pescado tem chamado a atenção dos fiscais eleitorais em Manacapuru. A nossa produção solicitou resposta das assessorias dos candidatos Amazonino Mendes, do PDT, Alfredo Nascimento, do PR e Afonso Lins, do PV, envolvidos na denúncia. Mas até o fechamento desta edição, nós não fomos atendidos. O DENIT também não enviou explicações sobre o caso. Durante toda a campanha eleitoral, nós mostramos aqui no Jornal Em Tempo o dia a dia dos candidatos ao governo. Você pode vê-los gravando programas de campanha, fazendo o corpo a corpo nas ruas, dando entrevistas em rádios e emissoras de TV e discutindo propostas em reuniões com eleitores. Foi o jeito que a gente encontrou de aproximar mais você eleitor de quem quer governar o Estado. Hoje seria a vez do candidato Amazonino Mendes, do PDT, mas ele informou que não cumpre a agenda externa nesta sexta-feira e não nos permitiu acompanhar os compromissos internos. Amanhã é o último dia de campanha nas ruas. Vamos ver o que os candidatos programaram. Confira agora a agenda para este sábado. Wilson Lima, do PSC, às três da tarde, participa de carreata na Cidade Nova. Omar Aziz, do PSD, cumpre a agenda interna. Lúcia Antoni, do PCdoB, às sete e meia da manhã, participa de carreata no Dom Pedro. Às dez da manhã, participa de reunião interna. E às sete da noite, reúne com moradores no bairro Cidade Nova. Davi Almeida, do PSB, não cumpre a agenda de campanha neste sábado. As assessorias de Amazonino Mendes, do PDT, Berg, da UGT, do PSOL e Sidney Cabral, do PSTU, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. A seguir, a dois dias da eleição, pesquisa mostra que candidato do PSC, Wilson Lima, vai para segundo turno com o Amazonino Mendes, do PDT. É já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho